12 horas em ponto, uma boa tarde para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Está preparado para a dica que eu tenho para você? Está preparado? Sou eu e o Erickson. Vem cá comigo, vem cá. Ei, vamos lá porque a InfoStore chega mais uma vez para dar um super recado para você. Vem para cá, Erickson, entre sambando. Venha para cá. Isso aí, Márcio. Eita, que a gente tem mais coisa do RenovaTec hoje, me conta. Exatamente, tudo bem, Márcio, como vai? Tudo bem, graças a Deus. E aí, galerinha de casa, tudo bem? Me chamo Erickson e aqui a gente está mais uma vez para falar sobre o RenovaTec, um serviço da InfoStore que vocês já conhecem, onde a gente está aceitando aí o teu notebook, videogame ou celulares antigos, que eles valem desconto na compra de um novo. Isso em qualquer uma das lojas físicas lá da InfoStore. Exatamente. E olha, o notebook novo agora valoriza o antigo que a pessoa tem em casa para poder trocar, como é isso? É isso aí, você leva o teu notebook antigo e na compra de um novo gera desconto e ainda tem uma bonificação que você ainda ganha para complementar o valor. Eita, como é que a gente faz? É só ir lá na InfoStore? Isso. Vai em qualquer uma de nossas 11 lojas que a gente vai estar te aguardando e você vai ser bem atendido. É a InfoStore sempre trazendo coisa nova para você que tem doutorado. Convida todo mundo para ir lá na InfoStore trocar o celular, o videogame e o notebook. Vai, Ericsson! Exatamente, pessoal. A gente está esperando você em qualquer uma de nossas lojas. Você vai ser bem atendido. Leva aquele teu notebook, videogame ou celular antigo que você não quer mais, que está jogado ou relento, que ele vale desconto na compra de um novo e você vai sair muito feliz e com o novinho da nossa loja. Está dado o recado. É isso aí. Eita, que o Ericsson ainda diz assim. Boa tarde. Boa tarde, não. Tchau, Ericsson. Bom dia, não. Boa tarde. Olha, gente, deixa eu dizer para você aqui uma coisa. Olha, são 12 horas e um minutinho. No mês passado a gente mostrou aqui no programa agora a situação de uma ponte que estava intransitável e já estava assim há muito tempo. Nossa equipe voltou até o local para poder mostrar que outra ponte foi construída. E quem traz os detalhes é o Jackson Salvaterra. Olá para você que acompanha o programa da comunidade. Na primeira quinzena de janeiro nós estivemos aqui no Beco Jasmin acompanhando a situação desta ponte que estava deteriorada. Segundo os moradores, isso há mais de 30 dias. Nós mostramos o problema como vocês estão vendo aí na comunidade. A Secretaria de Obras esteve no local para fazer a manutenção da ponte. E hoje nós retornamos para mostrar que o problema foi solucionado. A dona Shirlene na época foi uma das pessoas que procurou a nossa equipe. Demorou, mas foi resolvido o problema de vocês, né? Foi sim, graças a Deus. A gente vem aqui agradecer o secretário de obra, o prefeito que tomou providência da nossa ponte. E hoje a gente pode caminhar tranquilo, né? Na ponte as nossas crianças podem caminhar tranquilo, não tem mais perigo de cair. E, graças a Deus, e agora as crianças, esse trajeto aqui que dá o Galo da Serra, vai ficar tranquilo para o pessoal passar. Então a gente só quer agradecer. Tá certo então. A gente vai continuar acompanhando toda a movimentação na cidade. E mais uma vez a gente agradece aqui a Secretaria de Obras que atendeu o pedido da comunidade. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson Salva Terra. Essa notícia a gente trouxe vários dias aqui. O Jackson, inclusive, fez várias reportagens trazendo essa agonia que essas pessoas estavam vivendo aí nessa comunidade lá em Presidente Figueiredo. Olha só, olha o perigo, o perigo. E a gente sabe que criança é trelosa, né? Como diz meu marido. Criança é trelosa, criança cega o pai, cega a mãe e pode cair aí. Podia ter, corria sério risco de cair nesse buraco que tinha na ponte e de causar um prejuízo maior para as famílias que moravam, que moram aí nessa parte da comunidade ali de Presidente Figueiredo. Obrigada, Jackson Salva Terra, por ter trazido a resposta para a gente. Porque mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer reclamação que a gente sempre traz aqui todos os dias, a gente gosta de boa notícia. A gente gosta de ser mensageiro da alegria e não da agonia. Vamos sair de Presidente Figueiredo e vamos embora para Parintins. Lá em Parintins vai acontecer, está acontecendo a escolha da corte do carnaval de Parintins. Escolheram no fim de semana. E essa corte vai comandar um dos maiores carnavais de rua no interior do estado, Carnailha. A gente vai acompanhar agora. Põe no ar pra mim. SBT Amazonas Folia. Bebem tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. E Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. A animação ficou por conta da apresentação das 19 machinhas dos blocos carnavalescos que se apresentaram aqui no Show Clube Ilha Verde. Mas a expectativa maior por parte dos foliões foi quanto à apresentação dos rei momos e das belas rainhas do Carnailha 2020. Durante as disputas ao título de rei momo, surpresas e muita disposição dos candidatos. E um cuidado todo especial de uma certa vovó com o neto que disputava o tricampeonato. Ah, é uma grande alegria pra mim. Dá vontade de eu pular também junto com ele lá. Tá fazendo aquela mania também. Na disputa de rainha irreverente, o que não faltou foi garra das candidatas em apresentações performáticas. Na disputa, a rainha do Carnaval. Os foliões assistiram a um desfile de beleza, graça, sensualidade e, claro, muito samba no clube. No final, um jovem de 17 anos levou o título de rei momo. Primeira vez disputando no Carnailha dos rei momo adultos. Já disputei em 2014 no Pichita Coenco e ganhei também de rei momo com 11 anos de idade. E agora estou retornando de novo. E pela primeira vez no Carnailha, duas rainhas irreverentes. Bianca Iaúmi, do bloco Chitara da Chapada, e Priscila Molinari, do bloco Invasão na Folia, empatado em todos os quesitos. Sim, lógico, né, porque eu estava preparado, assim como a minha amiga também estava preparada. E estou feliz por reinar eu e ela juntos, o que é a primeira vez, eu acho, que existe reina, né, assim, no Carnaval irreverente. Muito feliz. O resultado foi ao mil. Eu agradeço todo mundo do bloco Invasão na Folia, porque, por isso que hoje é as lomarininhas, as iluminadas. E a rainha do bloco Bad Boy, Vitória Leixo, ficou com o título de rainha do Carnailha 2020. A melhor sensação, porque não existe vitória sem luta, né, e quando você vê que a sua luta valeu a pena, tudo fica maravilhoso. Então, foi uma coisa que eu não esperava, admito que eu não esperava, mas agora eu estou muito feliz. Os desfiles do Carnailha este ano ocorrem nos dias 23 e 24 de fevereiro, e no dia 25 acontece o Carnavoi. Vem, povo, Matias! Raízes dos irreverentes! SBT Amazonas Folia, TV Em Tempo, Carnaval de Rua, oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. E Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Olha, 18, 12 horas e 8 minutos. Quero perguntar a coisa do Ivan rapidamente, Ivan. O rei momo pode ser magrinho, Ivan? Gente, eu fiquei impressionada agora com o rei momo lá de Parintins, muito magrinho. Tem que, ah, ele está dizendo, se não tiver ninguém gordo concorrendo ao rei momo, a coisa tem que ser composta, a coisa tem que ser feita. Então vai ter que ser um magrinho. Está todo mundo fit lá em Parintins, no Parintins, no Carnailha. E olha, aqui também vai ter Carnaval e a TV Em Tempo vai estar curtindo o Carnaval de Rua. Olha só, dá uma olhada aí. Entre no ritmo da machinha, do frevo, do samba. SBT Amazonas Folia, TV Em Tempo, Carnaval de Rua. Dia 15 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera, direto da Banda da Bica. Caia na Folia com a gente, SBT Amazonas Folia, TV Em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento, Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. E Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. E quem vai estar lá curtindo todas e sambando muito, mostrando a que vim? Eu, eu, Márcio Faz Barreto. Quem estará lá também? Emerson vai estar lá ou Emerson? Todo mundo, todo mundo vai estar lá sambando, com muito samba no pé, curtindo a transmissão da Banda da Bica. E você vai poder acompanhar tudo ao vivo. Vai ter flash. A gente vai estar lá com uma super equipe especial para poder mostrar todos os detalhes da Banda da Bica. Carnaval de Rua com TV Em Tempo. Equipe toda comprando a ideia e participando junto com você. Que se diverte horrores nessas bandas de carnaval. E não é a única não, vai ter mais. Fica ligado que a gente vai te contando tudo, tintim por tintim, aqui pela nossa programação e, claro, aqui no programa da comunidade. Vamos lá, que tem campanha de vacinação também junto com o carnaval. O pessoal curte o carnaval, mas também tem que vacinar a criançada. Agora, o público-alvo é a faixa etária de 5 a 19 anos. Começou hoje a vacinação é contra o sarampo. Quem vai trazer os detalhes é o Tarcísio Laine. Exatamente, a campanha nacional de imunização contra o sarampo começou hoje, dia 10, e vai até o dia 13 de março. Então, aí, mais de um mês de campanha. A faixa etária dessa vacinação vai de 5 a 19 anos. Uma campanha muito importante. E quem vai passar mais detalhes pra gente agora é a chefe da divisão de imunização da CENSA, a enfermeira Isabel Hernandes. Enfermeira, a importância desse mês, né, mais de um mês de campanha contra o sarampo. Isso, é uma oportunidade que a gente dá aos pais pra atualizar o cartão de vacina dos seus filhos nessa faixa etária de 5 a 19 anos. Quem vai receber essa vacina? São só aqueles que não estão com o cartão em dia. Quem tá com o cartão em dia não vai receber a vacina. Mas quem não está vai receber. Ou vai iniciar esquema ou vai terminar esquema. Onde que as pessoas vão poder receber essa vacinação, enfermeira? Nós temos 183 salas de vacina no município de Manaus. E no sábado, agora, dia 15, todas as unidades da Prefeitura Municipal de Manaus vão estar abertas pra receber o público dessa faixa etária, pra atualizar o cartão, se necessário. Importante a gente ressaltar pro pessoal de casa que sábado, dia 15, é o dia D, né? Sábado, dia 15, é o dia D. E vai estar aberto das 8 às 17. Perfeito. Então, essas são as informações da enfermeira Isabel Hernandes. Você que não tem essa vacina no seu cartão de vacinação, ou você, pai, que o filho ainda não foi vacinado, não perca essa oportunidade e leve a sua criança. Márcia, volto contigo. E é importante, obrigada, Tarsísio Lime, é importantíssimo que se vá, porque senão a gente perde a certificação de erradicação de sarampo. Então, não vamos cair nessa, a gente precisa ir, porque ninguém mais tem que morrer por causa de sarampo no século XXI, com vacina sendo oferecida de graça pelo poder público. Ah, não, faça-me o favor. Olha só, as atividades da FUNAT, a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, abriu calendários agora em 2020. Quem conta os detalhes é o Luiz Rodrigues. Serão mais de 3 mil vagas ofertadas aí para cursos e oficinas de extensão só neste primeiro semestre de 2020. E vale ressaltar que tudo é gratuito e as atividades são destinadas a pessoas com mais de 50 anos de idade. Para fazer a inscrição é muito fácil, você deve procurar a sede do Senat aqui no bairro do Santo Antônio ou o centro de convivência espaceiros, tanto o de convivência da família, localizado na Cidade Nova, quanto também o da Aparecida, que é o centro de convivência do idoso. No ato da inscrição, que acontece nos dias 12 e 13 de fevereiro, a pessoa interessada deve levar a Xerox de RG, CPF e também o comprovante de residência, além de duas fotos 3x4. Essas oportunidades são aí abertas a este público e os interessados não devem perder. Sabe por quê? Porque dia 9 de março estão previstas aí o início das aulas. Eu volto com você ao estúdio. E a meninada da terceira idade tem que estudar, viu, para poder manter a cabeça em funcionamento. Nada de ficar deixando para depois, não. Começa logo e corre para lá, porque 9 já tem aula. Vamos lá, Emerson Santos, no Minuto Oferta de hoje. Vai, Emerson! É comigo mesmo, Márcio! Eu estou diretamente do Castelinho Materiais de Conceição, que no Varejo Natacado ninguém vende mais barato, aqui da Avenida Grande Circular, ao vivo, viu? Duas lojas na Grande Circular e o nosso centro de distribuição, que fica no Santa Etelvina, para você comprar e economizar. Olhe o tamanho dessa loja aqui, para você aproveitar todas as nossas ofertas e promoções. Mas coloca na tela que você, dos quatro cantos da cidade, também pode fazer o seu pedido, tirar todas as suas dúvidas no nosso WhatsApp. Isso mesmo, 993991667. Está na tela. 993991667. É o atendimento personalizado, para você tirar todas as suas dúvidas, você da capital e você do interior. Agora vem cá, está trocando o piso aí da tua casa, aí da sala? Está ficando bonito? Ainda não? Não vai trocar ainda? Vai trocar? Está precisando de dica? Então vem cá, que chegou a oferta e promoção na sua tela. A linha Super Prime, que você vai encontrar, são os pisos polidos aqui no Castelinho Materiais de Construção, a partir de 30 e 99. Já imaginei esse aqui na tua sala, no teu quarto, vai ficar bonito, hein? Corre para cá, a partir de 30 e 99. E o piso que você vai encontrar, esse é maravilhoso, viu? Esse é lindo, vai combinar aí com a sua construção e com a sua casa também. Agora vem cá, que nós temos pisos aqui, ó. A maior variedade, a quantidade que você vai encontrar, a partir de 13 e 99. É a maior variedade em pisos, tudo que você precisa para a sua casa, para a sua reforma, para o seu acabamento, você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. Olha o tamanho da loja, todo mundo comprando, aproveitando, economizando 12 vezes nos cartões, cobrimos a oferta do concorrente. Aqui você encontra tudo para a sua reforma e para a sua construção. Vem para cá, bora comprar, bora economizar, começar a sua semana maravilhosamente bem. Castelinho Materiais de Construção, que no varejo, no atacado, haha, ninguém vende mais barato. Contigo, Márcia! Obrigada, Emerson Santos! Olha só, são 12 horas e 15 minutos, e você que está aí do outro lado, deixa eu te perguntar. Quer ganhar um kit escolar completo e super especial? Então vem cá, que eu vou te falar a mais nova promoção do seu cartão Avancar. O Avancar, em parceria com a Livraria Concorde, realiza uma promoção volta às aulas com o cartão Avancar. Na Livraria Concorde serão kits escolares das melhores livrarias da cidade e que aceitam o seu cartão Avancar. E olha, claro, eu vou fazer a entrega com a turma do Avancar da Livraria Concorde. Vá até o Instagram do Avancar, arroba cartão Avancar, e no Instagram da Livraria Concorde, arroba livraria Concorde e veja como participar. É o Avancar fazendo parte de cada momento da sua vida, especialmente nesse momento que é tão caro o material escolher e os pais precisam comprar, né? Então vamos lá e você que está aí do outro lado não pode perder essa oportunidade. 12 horas e 16 minutos. Olha só, minha gente, vamos falar de assunto sério. Um assunto sério. Hoje ainda no programa da comunidade, a gente vai falar sobre crime ambiental, lixo intoxicando, estragando, deteriorando a fauna e a flora de Novo Ayrão. Esse município conhecido pelos nossos queridos botos e a gente vai trazer para você aí, ó, denúncia lá de Novo Ayrão. É uma empresa que presta serviço para a prefeitura, está descartando o lixo de qualquer jeito e esse lixo contamina os lençóis freáticos, contamina a água consumida em Novo Ayrão, contamina a água que corre do município de Novo Ayrão para os outros municípios e pelo nosso estado do Amazonas. A gente está vendo aí o urubu e vê o prejuízo à fauna e à flora, crime ambiental, prejuízo ao meio ambiente, ocasionado por uma empresa que não está descartando o lixo da forma correta. Olha só o churume ali empoçado, guardado ali nesse local que está jogando, o lixo está acondicionado, o lixo está jogado de qualquer jeito. E a gente vai trazer destaque para você daqui a pouquinho, uma matéria completa feita especialmente pelos nossos repórteres, para você aí do outro lado saber o que está acontecendo em Novo Ayrão. Está acontecendo coisa errada nos municípios do interior? Não vamos deixar passar. A gente não vai deixar passar, a gente vai denunciar para que os órgãos fiscalizadores e os órgãos públicos tomem providências. Nós já trouxemos a denúncia de São Gabriel da Cachoeira e hoje a gente vai trazer a denúncia de Novo Ayrão. Fica ligada daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos falar com a Elane Castro, porque o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, está fazendo um mutirão para atendimento. É a Justiça Itinerante e a Elane vai trazer os detalhes para a gente. A Elane Castro traz os detalhes da Justiça Itinerante e de como está sendo esse trabalho feito pelo Tribunal de Justiça. Ela está dentro do ônibus da Justiça? Põe a Elane para mim no ar, vamos lá. Bom dia, Márcia. Bom dia para você que nos acompanha. O programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça já está com a sua segunda ação do ano de 2020, dessa vez aqui no bairro Alvorada, no SOS Infantil. A gente vai já conversar agora aqui com o Ribamar Martins, que ele é técnico judiciário, para falar para a gente dos serviços que estão sendo emprestados aqui na Aldeia Infantil SOS, no bairro Alvorada, para os comunitários. Ribamar, quais são esses serviços que a comunidade pode estar desfrutando? Então, bom dia. A Justiça Itinerante do Amazonas, ela oferece os serviços na área de família, de juizado cível e registro civis gratuitamente. Na área de família, são mais precisamente as questões de divórcio consensual, a guarda entre os genitores, a pensão alimentícia e a dissolução de união estável. E, nesse caso, as pessoas podem nos procurar para agendar uma audiência, onde será realizada uma conciliação com o fim de realizar um acordo entre o casal e, havendo esse acordo, a formalização desse acordo, transformando-o em uma ação judicial. Ou seja, Márcia, são diversos serviços que os comunitários aqui do bairro Alvorada podem estar desfrutando durante o mês, inclusive todo de fevereiro, né, Ribamar? Exatamente. Atenderemos durante o mês de fevereiro, aqui na Aldeias Infantis, de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. Então, você que precisa aí, está precisando daquele processo de pensão, está precisando de orientação, inclusive também tem orientação, né? Isso, exatamente. Aquelas pessoas que precisarem de uma orientação jurídica, elas podem nos procurar que nós faremos um atendimento e, mesmo não podendo resolver diretamente o problema, podemos dar esse auxílio, né, prestando a orientação, o que ela deve fazer. Lembrando você que está em casa, o horário de atendimento é toda de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. Inclusive, nós estamos aqui dentro do ônibus Justiça Itinerante. Dá uma olhadinha para você ver super confortável, refrigerado, pronto para atender você e para que você... e te oferecendo diversos serviços. A gente queria que você reforçasse, Ribamar, os serviços que são oferecidos para quem está em casa poder vir até aqui e resolver as suas situações. Então, os atendimentos que nós prestamos são na área de família, de juizado cível e isentamos o pagamento para a emissão de um registro civil, de uma segunda via de um registro civil. Na área de família, as ações são o divórcio consensual, a guarda de menores entre os genitores, a pensão alimentícia e o reconhecimento de dissolução de alunos estáveis. Já na área de juizado cível, são aquelas ações, aqui no ônibus, até 20 salários mínimos. No caso, fazem direto aqui, não precisa de advogado. A gente agenda uma audiência a pedido de uma das partes que nos procuram com um problema que poderia ser, no caso, um acidente de trânsito entre as partes e poderia tentar resolver de forma consensual, realizando uma conciliação e um acordo. Ou mesmo um contrato que foi celebrado e não foi cumprido ou não foi pago, como o de aluguel, de serviço e outros dessa natureza. Então, não esquece, você que mora aqui no Bairro Alvorada, está precisando desses serviços, precisa de orientação jurídica, é só se dirigir aqui à Aldeia Infantil SOS, você vai poder ter orientação. Tem todos esses serviços aqui à sua disposição, de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. E volto com você, Márcia. Obrigada, Elane Castro, muito obrigada. E você que tem doutorado, fica ligado, porque o Tribunal de Justiça facilita e leva a Justiça até você para facilitar a vida e agilizar os problemas que você tem aí. Olha só, vamos para falar sobre saúde. Cinco cidades no interior do Amazonas registram surto de dengue esse ano. E de acordo com a Fundação de Vigilância Saúne, o trabalho tem que ser feito de saúde, o trabalho tem que ser feito o mais rápido possível para poder prevenir outro surto de dengue, pior ainda. Samara Maciel traz os detalhes. Aqui no Japim, as equipes já estão batendo nas casas para fazer essa inspeção. E não é só aqui no Japim, não, viu, Márcia? Essas visitas estão acontecendo simultaneamente. Manaus está com um risco de alerta. Quem vai conversar com a gente agora é o Alcielis, da Secretaria de Saúde aqui do município. Na Manaus, a gente ficou com cerca de 2.145 notificações com algumas confirmações de dengue e de chikungunya. Mas, com o último levantamento que nós realizamos, que foi em novembro, Manaus se comportou em médio risco para a questão da infestação do mosquito. E aí nós conseguimos identificar que alguns bairros estavam com problema. E nesse intervalo desse lira que nós estamos fazendo agora, nós trabalhamos de forma intensa nesses bairros que apareceram com alta vulnerabilidade, né? E agora nós estamos fazendo o levantamento com o intuito de mensurar como está a situação de Manaus na questão da infestação do mosquito. Então, só para reforçar um pouco esses dados, né? Aproximadamente 12 mil casos em Manaus e 7 mil em todo o Amazonas. Então, a gente tem alguns municípios que estão em alerta também, né? Que o Estado passou para a nossa equipe, que é São Gabriel da Cachoeira, Eirunepé, Guajará e outros também, incluindo Carauari e Tabatinga, viu, Márcia? Essa ação, ela acontece simultaneamente, não é? Não acaba hoje. E a partir daqui, o que vai acontecer? Vocês vão fazer alguma coleta? Como é que funciona? Na verdade, o nosso trabalho é voltado para fazer a coleta do mosquito, né? No caso, na fase larvária. E a partir disso, nós conseguimos identificar quais são os bairros que estão com o problema. A questão é que nós estamos trabalhando em todas as zonas de Manaus, na zona norte, sul, leste e oeste. Nós temos equipes trabalhando nos bairros. E a nossa pretensão é terminar até o dia 18, esse levantamento na capital. E é importante a população colaborar também, né? Sim, nós temos muita dificuldade em entrar nos imóveis. Pela questão da criminalidade, né? As pessoas ficam realmente com receio de receber os agentes. Mas como a gente pode ver, eles estão todos fardados, estão andando em grupo. Os moradores, com certeza, podem abrir as portas para receber os agentes de enemigo, para realizar esse levantamento. Ok, muito obrigada. Olha só, como vocês podem ver ali nas imagens, os agentes estão aqui nas casas do Japim. Daqui a pouco eles vão para uma outra zona aqui da cidade. Então, você de casa, é importante colaborar. Também para eles fazerem essa inscrição. Eles falam também sobre selo, vacinação de toda a família, viu? É importante fazer essa colaboração para a saúde e também para o meio ambiente. Obrigada, Samara Macea. Vamos para o intervalo com essas imagens de cuidado da Fundação de Vigilância em Saúde para lembrar você que o maior cuidado é quem está em casa para não deixar a água parada. Então, vamos ficar espertos e fazer aquela fiscalização que dura cinco minutinhos para cuidar direito da saúde da sua casa e da saúde da vizinhança. A gente volta já já. Não sai daí, não. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto